Bom galera, estamos de volta aqui no canal com um vídeo novo A gente está aqui para conferir um novo jogo que foi lançado na Steam Nesses últimos dias, chamado Fire Commander Jogo que eu recebi direto dos desenvolvedores O qual eu agradeço por ter enviado o jogo Para a gente poder estar trazendo o conteúdo dele aqui no canal Game que é bem parecido com alguns outros jogos Com essa pegada que eu já trouxe aqui Para quem não entendeu ainda do que se trata É meio que um simulador de bombeiro barra paramédico socorrista É, porque a gente faz tudo isso e a gente tem toda uma equipe que a gente controla Durante as ações Esse game aqui, ele já está disponível como eu disse Ele ainda não tem em português Mas ele é bem simples de entender, bem de boa de entender Para quem, de repente, tem problema com jogos não traduzidos Bom, essa daqui eu já fiz a parte inicial aqui Que é um tutorialzinho que explica logo que tu inicia, antes de tu chegar aqui Esse aqui é o nosso departamento A gente tem algumas salas aqui Por exemplo, a sala de descanso que a gente pode deixar a nossa equipe E eu não vou mexer nisso aqui agora Tem a nossa área de treinamento Para quem, de repente, ficou com alguma dúvida editorial Quer fazer de novo, dá para fazer Em breve a gente vai ter também uma área de treino Para recrutar novos agentes para a nossa equipe E aqui tem a nossa garagem para a gente fazer upgrades Acho no caminhão, nos nossos equipamentos O que é muito legal É diferente de todos os simuladores de bombeiros que eu já joguei até agora Eu achei bem legal esse jogo aqui mesmo Aqui a gente tem a nossa área onde vem os chamados Que a gente vai começar a fazer atendimentos a partir de agora Então se você gostar, deixa o like, comenta aqui embaixo Eu estou trazendo alguns jogos com essa pegada Uma pegada um pouquinho diferente Meio que jogos de gestão, administração Não sei como é que vocês preferem chamar Esse game aqui tem uma pegadinha um pouquinho nessa levada E eu achei bem legal, tá? Eu vou atender esse chamado aqui Que é no restaurante da Elizabeth Park Ok, com múltiplas pessoas precisando de resgate Tá, vou aceitar esse chamado Nós temos a nossa equipe, tá? É... A princípio nós temos esse pessoal Eu tenho uma médica Eu tenho a Rojin McConnell A Riba Newman A médica é a Isabel E o Francis Johnson Que eu já vou colocar aqui Ah, cada um deles, ó Tem, na verdade, cada especialidade tem a sua skill E conforme tu vai, acho, ganhando experiência Ele vai melhorando, tá? Ele fica mais rápido Ele fica mais forte Ele faz a função melhor Executa melhor cada comando que tu mandar Então, experiência, né? Tu vai ganhando com o personagem Eu vou selecionar esse aqui Médico, obviamente a gente precisa, né? Tem pessoas precisando de ajuda A gente tem que levar médico Em situações que talvez não tenham pessoas Lá, seja só um local pegando fogo O ideal não seja levar médico Aí tu leva mais o pessoal que é especializado Porque se tu for ver aqui, ó O Francis Dá uma ligada aqui, por exemplo Em extinguir fogo Ele tem uma barra Né? Por enquanto é pouquinho Mas olha lá Aí tu clica na médica Olha lá Ela já não tem experiência Ela já não faz bem essa função Porém, como ela é médica Ela vai socorrer Ela tem ressuscitação E cura Que é uma skill que Outro personagem não tem, ó Ou que não é médico Então é sempre importante Você pensar bem na equipe Que você vai estar levando Pra... Pra cada missão Nesse caso, né? Tem pessoas que precisam de ajuda Vai levar médico E vai levar dois bombeiros Já gostei disso daí Eu já gostei Logo assim eu já gostei, mano Por quê? Porque te faz pensar Eu gosto de jogo que faz tu pensar Jogo que tu tem que usar Tem que formar uma estratégia Pra executar a missão Eu acho bem legal Não é simplesmente chegar E apagar um fogo e pronto Ah, a gente tem uma pessoa Presa no banheiro E uma na sala de... Parece uma cozinha, tá? Ó, o jogo ele tem Essa câmera diferenciada Que eu acho que tá meio sensível Isso aqui, mas tudo bem E essa câmera diferenciada Que a gente pode dar zoom Ó, tem uma pessoa... Tá desmaiada? Não, parece que ela tá sentada No mictório Que porra é essa, velho? Aí tem uma pessoa aqui Tem uma pessoa ali Ainda não começou, tá? Ah, aqui a gente tá vendo Que tem fogo E tem pontos Que a gente tem que prestar atenção No tutorial Eu fiz um posto de gasolina E o fogo tava próximo das bombas Se o fogo chega a pegar Já sabe o que acontece, né? Então, o que eu tenho que conter aqui? Eu tenho que conter esse fogo A princípio, esse aqui Do lado de fora Eu vou mandar um bombeiro pra cá Aqui, se explodir Também já é um problema Se o fogo chegar até aqui Mas não vai Tem uma porta que eu possa entrar por ali Eu vou... Provavelmente O melhor lugar pra entrar Realmente seja por aqui, ó Não Eu vou precisar entrar por aqui Pra quebrar Não, vou ter que quebrar quase todas essas portas aí Na verdade Tá Aí aqui tá pegando fogo E vai começar a se espalhar Pra essas árvores aqui também, ó Eu posso mandar Um bombeiro apagar lá também E provavelmente eu vou ter que apagar Quando apertar espaço Começa A brincadeira Vai começar a contar A partir de agora Foi Eu vou mandar esse aqui Quebrar essa porta Esse aqui vai vir aqui Do lado de fora Eu quero que ele apague Isso aqui Tá Esse aqui Já vem pra cá Esse aqui vai quebrar a porta agora ali Vai socorrer lá, mano, ó Vai quebrando a porta lá Daquele lá já, ó Aí, amigão Bora Você está vendo que eles não estão com mangueiras, né? Eles não estão levando mangueiras ali Eu vou explicar como é que funciona Por enquanto eles não têm Eles têm uma bomba de água Um bagulho ali E quando a água deles acaba Tem como eu pausar? Tem, ó Repara ali embaixo Que aqui tem uma barrinha azul Que é a barra de água que eles têm A barra vermelha é a barra de vida E a amarela deve ser estamina Acredito? Não sei É É, ali, ó E o que acontece? Essa barra aqui vai esvaziando Conforme eles vão usando água Quando acaba Eles têm que vir no caminhão Entrar dentro dessa zona Que eles recarregam a água E volta lá Entendeu? É assim que funciona O médico Ele tem que levar Ó Peguei Esse paciente não precisa de Essas pessoas não precisam de Socorro, assim De atendimento agora Só preciso retirar eles daqui do local Então vou levar Eles até A ambulância Deixa a médica selecionada Deixa a médica selecionada Vai lá quebrar a porta agora Quebrar aquela porta Pra tirar aquela outra pessoa Aí tu vê a velocidade que ela tá indo Ela não tem muita velocidade Na verdade, ó Na verdade, nenhum deles tem, né? Cara, tu não tá Vem cá Vai lá, vai lá ajudar aquele lá Vai lá ajudar aquele lá Irmão, vem pra cá Te afasta desse fogo aí, cara Tá muito perto do fogo Você vai tomar dano na vida Daqui a pouquinho Ó Médica vai pegar aqui Ih, rapaz Bugou ali Não tá conseguindo pegar, mano Ah, porta, cara Ué Empurra ela Ué, tá bugada A mina tava bugada, cara Ah A pessoa tava bugada Não era a minha médica, não Aí, eles já conteram o fogo aqui Vão apagar lá agora E a médica tá levando Ó Acabou o fogo Aqui não precisa, né? Tá, vem pra cá, então Volta E volta E a médica socorreu o último lá Ah Muito fácil, Blake Resolveu em dois minutos Sim Porque as primeiras missões As primeiras missões vão ser fáceis Depois o negócio vai ficando mais difícil Porque tu também vai ter que controlar mais pessoas Ok, ó Fogo extinguido Zero por cento de dano E... Tá, aqui a pessoa salva As duas Meio alto o som desse jogo, velho Se eu tiver gritando é por causa que eu tô ouvindo muito alto o som do jogo, gente Tá, voltei pra cá Tá, deixa o meu negócio Ah, a gente desbloqueou a unidade de treino Eu preciso deixar alguém descansando agora? Não Não Tá, aqui eu posso abrir mais vagas depois, né? Unidade de treino Aqui a gente aumenta a parte física dos personagens, né? Tá Eu vou treinar alguém já, então Quem que eu vou focar? Focar o cara, mano Mas eu vou precisar dele, ó Eu vou focar o cara nessa primeira Vamos ver Mas que eu queria upar ele Eu queria upar ele de nível Eu vou focar essa mina aqui, vamos ver Deixa ela treinando Tá, ela tá na academia Aí Vamos vir pra mais um atendimento Ó, finalizamos esse aqui Esse aqui é o do tutorial, praticamente Aqui nós temos Tem pessoas aqui Nossa, foi de muitas explosões nesse local Ah, eu vou atender esse prédio Eu não vi se tinha pessoas ali, velho Não consegui ver Tá, vai A médica vai, óbvio E eu vou levar essa mina aqui Porque a outra vai ficar fazendo treinamento Eu só posso levar esses três, né? Tá Cara, eu curti pra caramba O jogo Sinceramente, velho Eu gostei pra caramba Desse estilo de De gestão de personagens Assim, eu gosto, mano Nossa, olha ali, velho Nossa, tem um tanque de petróleo Ah, calma Tem um tanque de petróleo bem aqui Isso aqui é um problema E aqui tem vários outros Se isso aqui explodir Se isso aqui pegar fogo ali E explodir isso aqui Provavelmente explode tudo, né? E aí, meu amigo A brincadeira acontece Ó, a primeira vez que a gente vai ter que socorrer alguém que está Não, tem dois Dois caras caídos Um cara que não tá caído O que eu vou fazer? Eu vou mandar um paramédico Pra cá Quebrar isso aqui Socorrer esse primeiro Tem porta ali? Uma porta aberta Depois ele consegue passar pra pegar o outro Tá, esses aqui nem adianta mandar pra cá Porque eles não tem habilidade de ressuscitação De fazer aquele atendimento Pro cara que tá desmaiado Eles conseguem trazer, por exemplo Esse cara daqui, ó Eles conseguem trazer Inclusive eu acho que eu vou mandar Um direto pra cá Pra trazer esse cara Quebrar essa porta aqui, ó Ou essa aqui Eu vou quebrar essa aqui, tá Primeira coisa O tiozão aqui Vamos dar start Já vai lá Tu Quebra aqui Ah, não tem como quebrar ali Nossa, e agora? Como é que eu vou fazer pra tu quebrar ali? Ah, quebra aqui Vai atrás, vai atrás, vai atrás Tem outra porta? Não, né? Vai lá, o cara vai apagar lá Boa O cara conseguiu apagar lá Esse cara tem mais força pra fazer essa função aqui Vai Entra lá Socorre esse aqui Tira esse daqui Olha lá Ela tá fazendo uma massagem de primeiro socorro Lá Conseguiu Vem cá Traz pra cá Tu Socorre Traz pra cá Irmão Isso Vai apagando o fogo aí Apaga o fogo aí Ah, tava aberto aqui Nossa, tem uns galão aqui que se explodir, meu amigo Boa, 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 boa Vamos, médico Vamos, médico O cara precisa de ti lá, mano Vamos que o cara vai morrer lá, porra Ó, vai largar ela ali Ah, não O médico é esse aqui, ó Ó, aqui é o médico Ah, eu pensei que ela tava com a roupa diferente Vai, vai, vai Que o cara tá com pouquinha vida Pouquinha vida Vai, 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 vai Tem que ser rápido Irmão, vem, vem, vem Ajuda aqui, ajuda aqui Não, o fogo foi Não, o fogo não foi extinguido todo, não, mano Vem cá Ó lá O cara tá morrendo, mano Ah, ela tá tomando dano Ou não Não Ela tá correndo risco Isso, cara Apaga aqui, ó Pega ela Traz pra cá Ela ficou muito próxima do fogo ali, ó O que você tá fazendo aí, meu? Você tá apagando? Tá quase acabando a água dele, ó Quase acabando a água dele, velho Tá quando acabar a água dele ali Eu vou mandar Ó, vem, 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 vem Vem carregar Vem carregar Tu, depois que Depois que tu terminar aí Tu vai trabalhar também, tia Vai trabalhar apagando fogo lá Vai bombeira, minha filha Vem, 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 vem Vai Bora, tiozão Bora, bora Recarrega aí Ô, ô Tu tá fazendo cagada Tu tá fazendo cagada Foi te encostar no fogo aí Pra apagar Pelo amor de Deus Isso Vai todo mundo pra lá Apagar fogo agora, mano Isso Todo mundo apagando fogo Vai lá, meu bom Isso aí Não precisou encher tudo Apaga aqui Ó, dá um auxílio aqui pra mina aqui Que o bagulho aqui tá feio, mano A mina aqui já vai ter que encher o bagulho dela de novo Aí Essa aqui tá conseguindo conter ali Vem, 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 vem Vem rápido, vem rápido Ó, aqui já tá um incêndio mais difícil de conter, ó Nossa, começou a pegar fogo ali do lado agora Começou a pegar fogo do lado Nossa, o bagulho tá tenso, hein, mano Nossa, do lado de fora aqui Nossa, vai explodir essa merda Vai, 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 vai Rápido, vai rápido Extinga esse fogo aí, mano Ô, cidadão, ô, cidadão Cadê tu? Vem, 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 vem Foca aqui, foca aqui Vem pra cá Vem pra cá Corre rápido, corre rápido Vai lá Irmão Vem pegar água rápido Meu Deus, o bagulho tá tenso aqui, hein, cara Vai explodir Joga água aí rápido Deixa eu ver o que acontece Pra ver se isso aqui explode mesmo e Até onde vai Eu preciso ver também, né Se explodir já vai ser um teste Acabou a água da médica Boa, ela conseguiu apagar Apaga aqui, apaga aqui Vem, 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 vem Água Volta, cara Volta pra cá, pra dentro Tá pegando fogo em tudo, mano Vai, difícil conter o fogo, né, mano Boa, 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 boa Tá apagando isso, isso Isso Trabalhou bem, trabalhou bem Trabalhou, trabalhou muito bem Isso Cadê o cara? O cara já tá lá Já tá lá na função Já tá na função Isso aí E a médica enchendo o bagulho lá Ó, essa aqui apagou todo o bagulho Jogou o fino, jogou o fino Vem, 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 vem Não, tu vai ficar do lado de fora Tá começando a pegar fogo ali de novo, mano Caraca, difícil de conter esse fogo, cara Pegou fogo brabíssimo aqui, hein Isso aqui é uma que já, já Ela já vai ter que voltar lá pra encher o bagulho de água Aqui já tá pegando fogo de novo, ó Nossa, mano Acabou o bagulho Ah, eu acho que ali dentro deu pra dar uma contida, né Mano, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Esquece esse bagulho aí Não, não, esquece não Porque se pegar fogo aí de novo, né Isso, manda ver, manda ver, manda ver, tia Até a médica tá tendo que trabalhar no bagulho já Boa, conseguiu extinguir mais um fogo lá Não para, não para, não para, não para, não para Vai, vai, vai Isso, cara, o cara apagou o fogo Boa, mano Apagou todo o fogo aqui Boa Boa Jogou o fino Jogastes o fino, cidadã Ó, a médica vai ganhar ponto pra caralho Só isso que eu tenho pra dizer, tá Ela vai ganhar ponto pra caralho Porque ela já salvou dois E ainda tá fazendo toda essa mão aqui E vai apagar fogo lá de novo, ó Isso, ela tá jogando muito, mano Tá jogando muito, meu amigo Ó lá, já vai começar a conter o último fogo lá E esse aqui já tá chegando Esse aqui tá chegando também Já mete aqui, ó Mete aqui já Isso, fogo controlado Fogo controlado Agora já era Caraca, mano É isso que eu falei Esse upgrade é um upgrade que eu vou focar bastante Esse bagulho da capacidade de água que eles carregam É algo que a gente tem que focar Aqui já vai apagar o fogo Pode ficar aí, mano Vai até lá, vai até lá Vamos ver se vai dar tempo Tentar pegar um XP, né Acabou Já era Nossa, mano Total de dano, 22% É Ó, essa daqui já levou De dois minutos Subiu pra quase oito Pra vocês terem uma ideia Ahn Tá Nada explodiu Ok A gente pode... Ó, ele ganhou Mil e duzentos de XP Ela também, ó A médica Não, a médica ganhou menos Ué, por que a médica ganhou menos? Porra, a médica trabalhou pra caralho Inclusive, mano Fez duas ressuscitações Ajudou a apagar o fogo Caraca, mano É que tu vai ver, né, mano Tu lidar direto com o fogo ali também é Perigo maior, né, mano Tá A gente... Tá, peraí O que que aconteceu ali em relação a minha... Aqui eu tenho dinheiros É pra fazer os upgrades, né Eu quero ver o negócio O que que ela vai ganhando aqui Conforme ela vai treinando Eu queria saber o que que ela ganha Tá, mas aí a energia vai pro saco, né Não, eu vou deixar ela treinando mais Eu vou deixar um personagem treinando pra caramba Aqui skills A área de... Que ele extingue aumenta em 10% E aqui a velocidade em 5% Essa é a rojinha, é isso? Ela é... Tá, ela eu quero essa daqui 20% mais fácil de abrir as portas Aí eu preciso ter muito mais XP, ó Peraí, mas é individual É o XP dele, né Dela Tá A médica Velocidade de ressuscitação ou de movimento? Cara, pra um médico Ressuscitação é muito mais importante do que isso aqui Também que a velocidade de deslocamento dela Pra levar um... Uma pessoa Até a ambulância E voltar pra atender alguém que já tava morrendo Isso aqui é importante Seria bem importante, inclusive Eu pegar isso aqui Vou ter agora, mano Aqui também é importante, ó Pra ela aumentar 10% a área de... Extinguir fogo Eu acho que eu não vou mexer Eu vou deixar pra aumentar a ressuscitação Aqui tá com bastante ponto, né Aqui tá com ponto pra gastar Pega Pega Esse aqui é o quebrador de portas, né Eu posso fazer ele um quebrador de portas É Aqui Eficiência aumenta em 10% ainda E aqui ganha 20 mais de estamina Quantos pontos ficou? Ele ganhou muito ponto, cara Ainda tá com 1500 Eu vou fazer mais um upgrade nele De velocidade Caraca Eu fiz muito upgrade nesse cara Velocidade Velocidade Enquanto tá carregando alguém machucado Enquanto eu tô carregando alguém no colo Aumenta 5% Porra, isso aqui Tem umas skills da hora, né Véi Essa mina aqui Ela vai ganhar Como ela é É do fogo Aumenta aqui E já aumenta a velocidade também Tá Ok, fizemos uns upgrades Legal Quero ver quando chegar a hora da garagem Aqui que eu posso gastar dinheiro Vou fazer mais um atendimento Tem esse Que é de noite E tem esse aqui Cara Esse daqui é interessante, hein, mano Esse aqui é interessante Calma aí Esse daqui vai dar trabalho Tá óbvio que eu vou levar o Francis, né, mano O Francis é o mais bolado dos bolados que eu tenho agora Ele é o overpower do time Vem a médica E vem também Essa daqui tá treinando ainda, né Deixa ela treinando mais Coitada Essa aqui não trabalha Coitada do cara, mano Ela deve tá bem feliz, né Ela não corre risco nenhum de vida Ela só tá lá Malhando Só tá fazendo smart fit Essa porra, mano Mano, os outros tão se matando aqui Passar pra pessoa Montagu North Office Tá É bem Esse daqui vai ser bem perigoso A nossa situação de aumentar o incêndio, mano Os cenários tão bem bonitos também, eu tô achando Isso aqui pode virar Um incêndio do inferno Ah, eu devia ter trazido Eu devia ter focado mais no No, 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 no Nos Bombeiros, mano Não precisava ter trazido Trazer médico Por quê? Pode ver que não tem Bom, aqui também não tinha como eu saber Não tem nenhuma pessoa Desmaiada Então um bombeiro poderia carregar essa pessoa E depois ele voltaria Pra apagar o fogo Seria muito mais eficiente Isso daqui vai Vai pegar fogo muito rápido O que que eu vou fazer? Talvez o ideal seja Conter primeiro O fogo Pra depois Focar nas pessoas Onde é que tá o caminho mais rápido Pra chegar ali? Essa porta é o caminho mais rápido Pra chegar até o fogo Vou abrir aqui Vou ter que abrir aqui também Vai ter que dar toda a volta também, né? Até o tempo de dar toda a volta Tá Ô, tiozão Taca-lhe pau Tu Já vai tacar-lhe pau lá atrás Copo estranho, né? Tacar-lhe pau atrás Ficou pesado esse negócio aí, né, mano? Vambora, começa Vem, fica aqui na porta Vai, mano Tem que ser muito rápido Que isso aqui vai Isso aqui vai virar um inferno Já, já Tá, vem, 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 vem Vem, vem, vai Quebra a porta, quebra a porta, quebra a porta lá Vem, 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 vem Vem junto, vem junto Aquela lá já vai chegar Já vai começar a apagar lá, ó Vai, mano Vai, vai, vai Que tu é o mais forte Taca aí Vem cá Calma que eu já tiro vocês daí, gente Apaga aqui Apaga que tá começando a espalhar Onde tá as pessoas, ó Calma, calma, calma Isso, deu uma acalmada no fogo Vem cá, vem cá Tira essas pessoas daqui urgente, mano Essas daqui vai ter que sair O fogo tá começando a chegar aqui Eu já tiro vocês, gente Tá, vem Pega aqui, então Calma que eu não posso tirar vocês agora, gente Calma Tá, agora eu vou começar a tirar Socorrer vocês Socorre esse cara aqui Vem, vem, vem pra cá Vem pra cá Isso Vai pra ambulância Vai pra ambulância Tá, aqui tá controlado Controlado, né Não vai se espalhar esse fogo mais Pega aqui Calma, cara Deixa eu ver como é que tá a tua vida Carrega esse cara aqui Como é que tá a vida dele Nossa, tu tá com a vida cheia, irmão Tá com a vida cheia, irmão Tu tá até um fanfarrão, mano Olha, já tá começando a querer pegar fogo de novo ali, ó Boa Volta, volta, volta Vai socorrer esse cara Apaga ali, então Apaga ali, ó O último que tá faltando Tem fogo pra cá, né Já era GG, mano Só questão de quebrar a porta agora ali, ó E salvar esse cidadão daqui Boa Tá quase acabando a água dela Mas ela vai conseguir, ó Gente, quando vai aparecendo aí no canto Em cima da tela Que seguiram, é É que seguiram lá na Twitch, tá Inclusive, segue lá Twitch.tv Barra O2Blake Live todo dia Segunda sábado, na verdade, né Inclusive, esse vídeo aqui Quando eu terminar Eu já vou abrir live na Twitch Então Não dá bobeira Tá saindo muito jogo lá, tá Tá Fogo controlado Tudo controlado Eu ainda tô ouvindo barulho de fogo, mano Mas eu acho que é da natureza, né Não é Não é daqui O cenário do jogo Tá muito bem feitinho Muito legal Graficamente tá bem bonitinho Eita, calma Tá muito sensível isso aqui Eu vou ter que mexer na sensibilidade Ó Boa Foi bem rápido esse Nenhum dano, hein As pessoas não sofrendo nenhum dano Muito bom Belo atendimento Eficiência, né, mano Eficiência É A gente trabalha com Peraí Mais upgrades Aonde? Ai, posso fazer upgrade aqui Agora Libera pra mais Quatro Ó, peraí Aumentar a área Posso botar mais uma pessoa Pra treinar 3.600 Upgrade Vai ter eficiência melhor, né Eu acho que eu vou pegar esse daqui Porque por enquanto Como eu não posso contratar ninguém ainda Não faz sentido eu Eu tenho como contratar, né Se eu não me engano Eu acho que eu tenho como contratar novos É, aqui, ó Recrutamento Aqui não liberou ainda Recrutamento e upgrade Como eu não tenho Mais Socorristas Eu não vou colocar dois aqui Porque eu sempre vou precisar de três Entendeu? Então eu vou deixar um aqui Eu acho que eu vou levar essa mulher uma vez Não, por enquanto eu vou manter a equipe Eu vou manter essa equipe Essa aqui fica só treinando Depois eu levo ela Skill Eu poderia fazer um upgrade aqui já Velocidade, talvez Vou fazer Vai pegar velocidade Ah, é isso aí A médica Eu vou deixar juntar os 3.000 Pra pegar isso aqui de ressuscitação Importante Tá, vamos fazer um último atendimento Pra fechar Cara, vou fechar todos os atendimentos Dessa primeira parte Dessa primeira parte Pô, jogo muito bom, cara Jogo muito legal Cara, que joguinho viciante Esse esquema de upgrades De melhora de personagem É o que É o A cereja do bolo do vício Porque tu quer Melhorar o personagem Tu quer fazer o upgrade Tu já quer Porra, eu vou ganhar ponto aqui Já De que eu vou upar no personagem Entendeu? Veículos são um problema De pegar fogo E explodir Dá uma merda gigantesca Tem pessoa ali O que ele cara tá fazendo ali, mano? Nossa, tem um tanque ali Tá, o que a gente tem que cuidar? O fogo Ele atravessa as paredes, tá? Se ficar Tiver pegando fogo aqui dentro Começa a queimar o que tá do lado de fora Por causa do calor Aqui nós já temos um problema Gigantesco Que é o quê? Tá vendo que tem barril aqui? Essa merda Explode Tem isso aqui Tem carro Já dá Isso aqui já vira uma bola de fogo Que daí a gente não contém mais O que eu vou fazer? Primeiramente Isso aqui Isso aqui passa fogo pro carro, hein, mano Vou mandar um pra cá Ô, boladão Cadê o boladão? Eu posso selecionar por aqui Eu sempre esqueço que eu posso dar ordem por aqui Vem aqui Apagar isso aqui Tu Aqui nós temos outro problema Vem aqui Primeiramente Preciso uma... Nossa senhora Nossa Eu não tinha visto aqui Isso aqui vai explodir Esse aqui eu não... Esse aqui eu não vou conseguir conter A médica vai ter que vir aqui Bem rápido Dá tempo dela vir aqui Antes de pegar fogo Onde tá esse cara Aqui é uma zona Perigosa, né Tudo pronto Sem mais nenhuma surpresa aí E é claro, né Eu não posso deixar o fogo passar pra cá E pegar nisso aqui Que aí acabou, né Vambora Bom, todo mundo corre Corre, corre, corre Todo mundo se espalhando Bora Primeiro Os primeiros que vão começar a trabalhar São esses aqui Dá tempo da gente ir lá Calma Ô senhora Senhora dá Na verdade é uma mulher ou é um cara Pra uma mulher é uma mulher careca Nada contra, óbvio, né Mas eu pensei que era um cara Vai, 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 vai A gente precisa que tu tire essa pessoa daí Pega essa pessoa Pegou Pega essa pessoa Traz pra cá Isso Controlou aí Aqui o fogo já tá ficando controlado Ó o que eu falei aqui, ó Ó o que eu falei aqui, ó Isso aqui passa pro carro, mano E aí acontece a merda Vem cá Procorre esse cara Será que o fogo Será que o fogo foi controlado ali mesmo? Ah, boa Vem, 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 vem Vem pra cá, pra cá, pra cá Antes que pegue nisso aqui Nossa, aqueles ali já eram, né, mano Ali tá muito perigoso E a médica, cadê? Médica, vem, 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 vem Aquilo ali vai explodir Cadê essa daqui? Essa daqui eu já vou ficar no grau Pegou fogo aqui de novo? Não, o cara conseguiu controlar bem o fogo aqui Ah, vem Nossa, vem aqui, ó Vem aqui Vem aqui Isso aqui vai começar a passar pros Pros bagulho aqui, mano Nossa, esse fogo aqui começou a ficar feio Vai, vai Deixa só o cara aqui Tem que conter esse fogo que vai passar pra cá já, ó Mano, aqui Volta Pra cá Conseguiu a... Bem rápido extinguir o fogo, hein, mano Foi bem eficiente o trabalho da mina ali Nossa, fica aqui, fica aqui, fica aqui Acabou a água do cara Mija, mano Na hora do desespero Boa, boa Tem um pequeno foco ali ainda Isso Aqui Foca aqui Ó, começou a passar fogo pra cá de novo, ó Começou a passar fogo pra ali de novo, mano Tu vê, ó Tá pegando aqui já, ó Calma, calma Vai dar, vai dar, vai dar Calma que vai dar, vai dar Aí vai começar a passar pra esse outro aqui já, já Vem, mano Aí, foi Aí, eu pensei que tava pegando fogo ainda 3 minutos e meio 5% de dano só Foi muito bom Agimos rápido Ninguém se feriu Novamente resgatamos todo mundo Essas primeiras missões Não são tão difíceis Mas se tu vacilar Se tu piscar, mano Começa a pegar fogo em tudo E aí, meu amigo Aí é o problema Vai ter que ser bem rápido Mas foi bem de boa Essas primeiras missões Eu queria liberar a garagem Mas não liberou ainda, né Ó, a médica Eu já vou meter aquele famoso, ó Vou meter Tá, peraí Aqui é 5 mil pra fazer upgrade de novo, né Skill Da médica Ué, eu não consigo fazer isso Ah, tá, não É aqui Ué Eu não consegui Não, peraí Eu tô na personagem errada Isso aqui Médica Aqui, ó Quanto que é o próximo? 6 mil Meu Deus Pra curar Velocidade de cura 6 mil Aqui eu não posso fazer upgrade, né Já dá pra meter uns upgrade aqui, hein, cara Eu vou juntar 3 mil Pra fazer velocidade E eficiência Pra apagar o fogo Vai aumentar em mais 10 Vocês viram como é que tava Os personagens no início lá? Vamos fazer uma troca aqui Ela tá ganhando experiência também, ó Cadê? Eu posso deixar alguém descansando Eu posso deixar ela descansar depois, né Eu tenho Aqui já foi Ué O que é isso? O que que eu fiz? Mano O que que eu fiz? Aborte missão? Sim Eu não sei o que que eu fiz Ah Mano Tá, a gente tem uma baita Bom, eu não vou fazer agora Não vou fazer agora Não vou fazer agora Essa daqui é uma missão Fudida pra nós fazer, né Vocês viram quantos membros de equipe Dá pra levar Mas eu não tenho como Contratar ninguém ainda, né Não tem como pegar novos Aqui, recrutamento Liberou Aí, nós temos um técnico E dois bombeiros O que que o técnico faz? Dois mil Cara, eu acho importante Pegar um técnico Afinal de contas A gente não tem um, né Contratei Aí, nós temos dois Eu não tenho grana pra pegar Nenhum outro Bombeiro novo ainda Putz, mano Dá vontade de continuar jogando Que merda Esse jogo é bom, cara Pô, jogo bom, cara Pô, eu queria ver O que que o técnico faz, mano Pô, deixa eu tirar a mina De lá do bagulho Deixa eu tirá-la daqui Eu acho que eu vou fazer Aquele bagulho ali Olha esse maluco, mano Pô, esse aqui é pra Esse aqui é o cara Que entra no incêndio mesmo Esses aqui são os que apagam o fogo Esse daqui é o cara Que entra lá no bololô, meu amigo Esse é o cara Que bota a cara lá No, 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 no No meio do negócio, cara Esse é o cara Que não tem frescura com ele não, irmão Tá entendendo? Eu não tenho ainda A equipe completa Mas eu vou Ó, aqui as skills Dos personagens, ó Como vai Quer ver, ó Ó, a médica já deu uma influenciada O cara aqui já tá com a força Bem maior, ó E a velocidade E a área que ele consegue alcançar Com água Melhorou também E esse aqui? Esse aqui, tá Ele tem mais força É o cara que vai, ó Ah Agora eu entendi, mano Ele, aonde precisar serrar Por exemplo É com ele E precisar Uma porta de ferro De repente Um, sei lá Qualquer coisa Escombros, bagulho Por que ele tá com a boca aberta Eu não sei Mas ele é o cara Que usa a serra E ele também tem Outros tipos de De ferramentas É isso? Porra, eu vou fazer Essa missão, mano Ah, eu não consigo Eu vou ter que fazer Essa missão, gente Ah, peraí Qual skill? Só que eu não entendi Vai me passar um treinamento Provavelmente do técnico, né? É Ele vai Vai me mostrar um treinamento Do técnico O cara que eu peguei agora Como é que funciona Ó O que eu falei da serra Ó Ó Antes a gente não conseguia Passar por portas de ferro Ela tá serrando a porta, mano Ele É que na verdade Nosso técnico é ele Tá Aqui vai serrar a porta também Ó Que da hora, mano Nada contra não Mas essa parede aqui Se tu dar ele com Uma pesada bem forte Tu já quebrava ela Aí, agora Vai lá no PC O que ela tá fazendo, mano? Ah Olha o que ela fez, mano Ela entrou lá Agora o caminhão Começa a entrar em ação, mano Agora a gente vai pegar Uns incêndios Mais bolados ainda Ela foi lá Ah Meio que hackeou o bagulho ali Conseguiu ter acesso Ao sistema pra abrir a cancela Aí o caminhão agora Pode vir aqui Agora eu posso mandar O caminhão também, ó Oh, mano Agora esse bagulho ficou Ah Tá Aqui tá Peraí O que que eu tenho que Contar? Tá E onde é que eu Ah Paraí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ah É pra controlar O caminhão, ó Agora Eu assumo O controle do caminhão E eu consigo controlar Pra onde eu quero Colocar ele, ó Aí eu clico F Puts, mano Legal Legal Agora a gente Ô, na moral Esse bagulho do técnico aí Vai ajudar pra caramba, hein A gente vai pra missão agora? Meu nome é John Zeromsky Meu nome é John Zeromsky Zeromsky Nossa, eu já vi que tem um monte de tanques ali, ó Onde a gente fez um resgate, ó Ah, não, é o mesmo lugar Tá, seguinte, ó Tem fogo aqui Não pode chegar nesse bagulho aqui, né Senão vai dar um B.O. muito grande Tem duas pessoas presas aqui Como é que eu vou fazer? Tá, aqui tem um carro Que é um ponto crítico de incêndio Que é o que vai incendiar tudo Por causa desse carro aqui Então, eu já vou mandar um cara específico pra ali O meu melhor vai vir pra cá direto Tá, ele vai vir pra cá Se eu conseguir conter esse fogo ali, GG Eu preciso de alguém que contenha fogo aqui Tu Vai conter fogo aqui pra nós Né Não, primeiro tu contém o fogo ali, ó Não, aqui tu vai ter que conter primeiro Tá Contém aí É... Isso aqui É isso que eu quero Tá Técnico, eu preciso que tu venha Quebra essa porta e venha aqui Eu preciso que tu venha hackear pra gente poder abrir a cancela Pro caminhão poder passar E aí eu só vou controlar o caminhão Tu Vai fazer o seguinte Tu vai vir pra cá Tu vai vir primeiro apagar fogo Pra depois tirar o pessoal da volta Tu vai apagar fogo Quem tá faltando comando Eu não sei se faltou algum comando Vamos ver Faltou Tu Tu vem pra cá também Vai vir apagar fogo aqui Pode vir O caminhão Bom, depois eu vejo o que eu vou fazer com o caminhão Bora Todo mundo lá Vai caminhão Já vou deixar o caminhão na beirola ali já Vou deixar ele na porta Esquema é esse Caraca Bora, bora, bora equipe Bora, bora, bora Todo mundo precisa Vamos parar Vamos técnico Pelo amor de Deus Caminha mais rápido Vou deixar o caminhão no grau aqui já Preciso que o técnico ali haja O mais rápido possível Tá Isso, pessoal Cada um nos seus locais aí Boa, boa, boa Vai, vai, vai Quem é que tá tomando dano? Calma, calma Vai dar, vai dar, vai dar Apaga esse fogo Apaga esse fogo Isso Boa, gente Boa Então deixa eu espalhar aí Lembra a porta Conseguiu? Boa Vem apagar fogo Vem apagar fogo Aqui, aqui Vem pegar fogo aqui Caminhão Sai da frente Não passava do caminhão Pô, tu tá louco, irmão Nossa, vai pegar fogo ali Vai dar merda Apaga isso aqui, cara Calma Eu já ajudo vocês aí Quando der, gente Quando der Quando der eu ajudo Se não der, não vai dar Se não der pra ajudar Eu não ajudo Vem apagar aqui Boa, boa, boa Já conteve o fogo aqui É nóis Vem, vem, vem Vem focar aqui Foca aqui também Foca aqui também Meu caminhão Nem precisei fazer nada Quebra a porta aqui Vamos tirar esse pessoal Vamos tirar esse pessoal Bora, gente Cadê o técnico? O que você tá fazendo aí, porra? Quebra aí Vamos, esse cara Precisa de socorro pra ontem Calma O cara tá quebrando a porta ali Vem, 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 vem Calma Quem é que tá parado? Ajuda aqui Ajuda a apagar o fogo Caminhão Nossa, eu não tenho como passar aqui Eu não tenho como passar aqui Esses bagulho tão na frente O caminhão não O caminhão é inútil O caminhão é inútil, cara Ai, eu posso selecionar vários bombeiros Hum Vai, mulher Socorre o cara lá Que tá morrendo, porra Nossa, tá pegando fogo aqui de novo Tá pegando fogo aqui de novo Fodeu Começou a pegar fogo aqui de novo Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Nossa, tá pegando fogo lá dentro já, mano Socorreu Pega Traz Calma Ai, mano, os caras tão sem água Os caras tão sem água Fodeu Os caras Putz, os caras ficaram sem água, mano Agora fodeu Sai daí, sai daí Vem pra cá Sai, 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 sai O caminhão vai dar conta aqui O caminhão vai dar conta aqui Acabou a água, acabou a água Acabou a água Vem todo mundo pegar água Vai, 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 vai Caminhão, dá conta, dá conta O caminhão só conseguiu apagar esse foguinho aqui Mais nada Fica aqui então, pô Esses dois pegarem esse fogo lá de fora Tem um lado lá de dentro fazendo toda a mão sozinho, mano O cara tá brabíssimo lá Boa O técnico tá trazendo os caras lá Boa, 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 boa Isso aí, tamo conseguindo conter Não pegou fogo em mais lugar nenhum, né Nossa, que foi difícil, cara Por pouco não dá uma merda gigantesca, mano Ah, mas como é que eu fazia, como é que... Nossa, aqui o fogo tá pegando brabo Não, gente Vocês são burros ou o quê? Eu botei pra eles apagar o fogo aqui Eles vieram e entraram no fogo, mano Vocês querem rolar em cima do fogo pra ver se apaga? Tá entendendo, mano Cara, abastece ali O paramédica tá levando mais um Isso, trabalho em equipe Tá quase ficando sem água já Ih, pegou fogo no caminhão Esse é o momento Esse é o momento Esse é o momento Esse é o momento Ai, caminhão Nossa, o caminhão é muito ruim, mano Ai Vai lá dentro, vai lá dentro Vem, vem apagar o fogo Vem apagar o fogo, vem Nossa, acabou a água desse aqui Ô, tá difícil, hein, mano Peraí, calma Vem pra cá Vem pra cá Irmão, vai mantendo aí Vai mantendo aí Vai mantendo aí Vai mantendo aí Tá Vem Aqui Médica Aqui Caralho, fodeu, mano Nossa, explodiu mais coisa lá dentro O foda é que Vai acabando a água dos caras, mano Tá vendo por que a importância da skill? Bora, técnico Bora, bora, médica Isso aí, isso aí Nossa, a médica tá quase sem água também E o caminhão não tem o que fazer nesse caso aqui, né Caminhão, ele consegue conter o lado de fora Ali, ó Vai começar a pegar fogo aqui, ó Vai pegando Vai, vai, vai limpando aí, vai Vem Já continua, mano Já continua Bora trabalhar Tá aí na árnia Tá aí na árnia, mano Vem, 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 vem Médica, acabou a água Vem Volta Boa, vem Meu Deus, tá faltando quem ainda? O que é que tá precisando salvar ainda, meu Deus? Nossa, tem essa mulher aqui Bom, essa daqui tá safe zona, né, mano? Vem encerrar ali, mano Vem encerrar ali, calma Calma que o pessoal tá chegando Esses dois aqui vão chegar Vão dar um grau pra nós Caminhão Tu já apagou aqui? Já Tá safe 48% de dano Meu Deus, mano O bagulho tá destruindo tudo, cara Vem, mano Vem, vem, vem ajudar Vem ajudar Para a médica Vem, vem fazer alguma coisa aqui Vem ajudar Nossa senhora Vamos conseguir Não tô nem acreditando Tô precisando tirar essa pessoa daqui agora Uh Finalmente Finalmente, né Nossa, deu 49% de dano nos bagulhos Bom, mas também foi o maior incêndio que a gente pegou até agora, né Foi muito brabo, cara Porque quando explodir alguma coisa Vai começar a pegar muito fogo em tudo Moleque, pode voltar Vem, 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 vem Vem, você tá muito louca Você tá muito louca Vem pra cá É, deixa todo mundo vir pra cá GG Nossa Essa foi difícil, cara Putz, mano Que coitado dessa pessoa, cara Essa pessoa tava presa até agora ali, mano Tava presa até agora Eu tinha esquecido completamente de socorrer aquela pessoa ali Please help me Já tava indo embora quando eu me liguei Que essa mina tava ali presa ainda Nossa Olha só a diferença Olha o técnico carregando a pessoa Mano, isso daqui não pode acontecer Eu não posso deixar o técnico ficar responsável por fazer isso Como tava todo mundo ocupado Vai tu mesmo Leva Olha lá Nossa, mano Ficou todo fugido, mano Nossa, olha lá Meu Deus Eu vou nem falar nada Olha lá o que vai acontecer, mano Gente, calma Eu vou parar o vídeo aqui Vou parar o vídeo aqui A gente continua no próximo episódio, ok? Deixa o like Comenta aqui embaixo pra mais Fire Commander aqui no canal Jogo muito legal Eu curti pra cá Eu fazi duas missãozinhas, mano Eu fiz todas as missões, velho Ainda tô fazendo a missão boss do bagulho Deixa o like e comenta aqui embaixo pra mais vídeos É nóis, valeu Tchau 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 Tchau